Salve, salve, rapaziada do YouTube, Luquimodis trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trazer aqui mais um Open Case aqui Na nova caixa que chegou Então, mano, já deixa aquele likezão topado Se inscreve no canal, compartilha com os amigos E bora pra Open Case, rapaziada Mano, lembrando que esse vídeo aqui É pra mostrar pra vocês se a caixa tá difícil ou tá fácil, beleza? O único intuito desse vídeo é isso Mostra pra vocês se a caixa tá difícil ou tá fácil pra vocês pegarem, beleza, mano? Rapaziada, a caixazinha do Elfo O Elfo votou essa roupinha ali Que muita gente quer, beleza? É uma roupa ali, é rara ali entre a comunidade, mano Então, muita gente quer ela Esse sistema de caixa, rapaziada, é o seguinte Você tem como banir alguns índices ali, beleza? Tem como você banir alguns índices grátis E também tem como você banir ali, tipo, mais índices com G, tá ligado? Tipo, não sei se você... Eu acho que dá pra você banir 10 em cada ali Então, tipo, cada item que você bane Você vai aumentar a sua chance de você pegar alguma coisa, tá bom, rapaziada? Então, dá pra você banir com G também ali De graça Então, se você tiver muito G ali Você provavelmente vai ter muita sorte de pegar esses índices, tá bom? Rapaziada, lembrando, mano, que essa caixa aqui É uma das caixas mais roubadas do PUBG Mobile, rapaziada É muito difícil pegar alguma coisa nessa caixa aqui Então, se você for rodar algum tipo de UC, rapaziada Já fique esperto, mano Porque é muito difícil de vocês pegarem alguma coisa nessa caixa Vamos ver o Alpen Case aqui O Gugumelo ontem, em live, rodou quase 35.000 C E basicamente não pegou nenhuma roupa ali lendária, tá bom, rapaziada? Nenhuma roupa lendária nem mítica Então, mano, fica aí a dica pra vocês Se vocês forem rodar, fica com a responsabilidade ali Roda com a responsabilidade, tá bom, rapaziada? Vamos ver o Alpen Case aí, ó Até agora não veio nada Pegou M4, essa M4 é bem bonita Pegou a roupinha ali também, ó Desdui roupa Pegou o chapeuzinho Óculos Tu viu muita coisa aí, rapaziada, agora? Paraquedinha ali, quadrado Então, rapaziada, se vocês forem rodar nessa caixa Deixa nos comentários aí Se vocês tiveram sorte Ou se vocês tiveram azar Vamos ver aqui se vai vir muita coisa Ou se não vai vir nada, rapaziada Opa! Ó, roupinha top aqui já A roupinha aqui é top, hein, mano? Tá bem? Vamos ver, vamos ver Será que vai vir um elfo? O Gorgumelo deu azar na Alpen Case dele lá, viu, mano? Tava rodando lá na conta do pica-pau Não deu bom, não, rapaziada Não deu bom, meia Deu azar, hein, tropa Tem esse carro ali, mano Que é bem top também Aquele carrinho ali é bem top Então, rapaziada Papo 16 UC ali já foi 6.000 6.000 UC já foi Então Ele rodou na caixa errada Rodou na caixa errada E pegou a mínima, né? Sem querer, ó lá Ele não tinha ainda, não, ó Pegou a Mini sem querer, rapaziada Pelo menos deu bom, né? A caixa da Mini tá muito fácil, rapaziada Muito fácil mesmo Só não vou rodar nela Porque não é a caixa que eu queria Não é uma arma que eu quero, tá ligado? O que... Mano, eu só quero um SMG Ou uma BR ou AKM Alguma coisa assim do tipo Era a arma que eu queria Então, eu tô com os UC guardados aí Tô esperando vir uma caixa dessa Pra me dar uma rodada aí, rapaziada Vamos ver, vamos ver Até agora só vem aquela roupinha de top, hein, mano? Até agora só aquela roupa, rapaziada E, rapaziada E, rapaziada, lembrando, mano Que nós vamos ter sorteio de UC aqui no canal Quando a gente bater 10 mil inscritos, rapaziada Então, tá muito perto aí Já deixa o seu like Compartilha pra geral Chama seus amigos pra se inscrever no canal aqui Pega esse vídeo aqui, mano E manda no grupo do WhatsApp lá E diz, ó, esse canal aqui tá fazendo sorteio de UC Vão lá, se inscreve lá Pra participar, beleza, rapaziada? Logo em breve, mano Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho Como é que vai ser o sorteio Beleza? Então, fica ligadinho aí, rapaziada Fica ligado, mano Provavelmente também eu vou fazer aqui Quando a gente bater 10k Eu vou fazer uma live aqui De 24 horas Eu vou tentar fazer, mano Eu prometi pra rapaziada Muito antes O canal não era nem monetizado ainda Eu prometi pra rapaziada Que ia fazer uma live 24 horas Quando eu bater esse 10k Então, vamos ver aí, rapaziada Como é que vai ser, mano E até agora nada, mano Nada Já foi mais de 10k 11k ali já Papo de 11k e nada Chapeuzinho Aquele paraquedas já ganhou 10 vezes, mano Até aí, velho Aquele paraquedas ali Capacetinho também Já veio um monte de vezes Nossa Eu pensei que era roupa agora, rapaziada Só que virou ali, velho E se que era roupa mesmo Bora, agora vem Quer ver? Vem Vem nada Essa caixa é muito roubada, rapaziada Isso daqui É mais roubada do que a caixa clássica, mano Essa daqui é mais roubada do que a caixa clássica, velho Olha, ele vai banir ali, ó Mais índices com G, tá ligado? Vai banir mais índices com G ali, ó Baniu Gastou todos os G que tinha, mano Era para ter feito isso no começo, né? Era para ter feito isso no começo, né? Não vai vir nada não, rapaziada Eu acho que vai dar ruim do ruim, mano Mano, esse capacete já ganhou 20V, velho A última de 10 Deu ruim Não veio não, mano Não veio não 16K de UC não veio não, hein, rapaziada Que isso, velho Meu Deus, mano Aí, rapaziada A roupinha que ele conseguiu pegar Óculosinho ali, ó Esse óculos fica se mexendo É bem top esse óculosinho aí Bem interessante Então, mano Isso aí foi o que ele conseguiu pegar Com 16K de UC Na minha opinião Essa caixa aqui está muito difícil E é muito roubada Beleza, rapaziada? Então, mano Fica ligado aí Se vocês forem rodar o C Fica ligadinho aí E roda com responsabilidade Tá bom, rapaziada? Deixa nos comentários Se vocês ganharam alguma coisa aí Deixa nos comentários Para ficar sabendo Ou se vocês ganharem o Elf Deixa nos comentários também Até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui Tchau